E aí rapaziada Comprei para experimentar Muito bom tá Pelo menos hoje Está dando muito resultado Comprei para experimentar Meu irmão Já trouxe duas curvinas Rápido, questão de minutos Duas Vou botar aqui Vou escar aqui Por quê? Deu até dublê O que acontece? A curvina engoliu minha minhaquinha Engoliu a minhaquinha, tá ligado? Aí rapaziada, vou botar de novo Aí ó Aí ó, esqueminha que a gente faz Muito bom, muito bom mesmo Muito bom Que puder comprar aí Trazendo bastante resultado hoje Pelo menos hoje tá Não sei amanhã, não sei depois Não sei depois Mas hoje tá o bicho Fisgando aqui Dá uma fisgadinha aqui Aí ó Deixa as pontinhas assim Olha lá como é que fica Aí ó E vamos que vamos Vamos ver se veio outro dublê E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.